Bom, aqui na Abimad nós estamos mostrando para vocês todos os lançamentos em mobiliário de alta decoração, com muito design. Nós estamos aqui na GS Móveis. A GS Móveis tem uma tradição de desenvolver os seus produtos manualmente através de artesões. A Cíntia Ribeiro Gomes é a diretora de design e também a diretora financeira da GS Móveis. A gente já conversa há muito tempo, não é Cíntia? Há bastante tempo, são 25 anos de feira. 25 anos de feira. É, bastante tempo. A gente sempre está junto. E Cíntia, eu estou vendo que você tem uma nova linha, que é essa linha que está sendo apresentada aqui na Abimad. Como é que foi a concepção dela? Nós temos uma curadoria e houve uma seleção de designers para trabalhar com a nossa ideia, né? E tudo em fibra, em corda PET, na verdade, que é uma corda reciclada da garrafa PET. Olha, que legal. Para a área externa. Então, houve vários tipos de leitura, com vários tipos de produtos. Cada design com a sua linguagem e criou-se tudo quanto é tipo de produto, assim. Está sendo muito bem aceito, graças a Deus. Essas cadeiras pendentes, elas são uma tendência, né? São. Essas de balanço, é uma tendência agora que veio bem forte. Já faz, acho que um ano, mas agora a procura está bem grande. A AGS tem o desenvolvimento das peças para varanda e jardim e também para dentro de casa. Sim. Na verdade, a nossa origem era fibra natural. A nossa origem sempre foi junco, foi vime, né? Tanto que a fábrica tem mais de 50 anos. E agora a gente está pendendo para a área externa, que é com essa corda PET. Que é uma corda ecológica, né? E você pode usar tanto para a área externa como para a área interna. Porque o apelo de beleza dá para os dois tipos de área. E ela tem a resistência ao tempo muito maior. Exatamente, exatamente. É melhor do que aquela fibra sintética que todo mundo usava antigamente, né? Que era um plástico, assim. Ela tem uma durabilidade muito boa. A Cíntia estava me contando que todas as peças que são desenvolvidas pela AGS tem um DNA, tem uma genética. Ou seja, é o projeto desenvolvido pelo design. A Cíntia também desenvolve os seus projetos. Mas o artesão que fez a peça, ele também tem uma participação. Isso eu acho, essa valorização eu achei muito legal, Cíntia. Sim, faz parte do processo, né? Saber que, por exemplo, uma poltrona como aquela foi, ele tem uma identidade da pessoa que tramou, que ficou quatro, cinco, seis horas tramando. Então, a gente está colocando isso como, dando a importância para os artesões também que estão participando do planejamento, no desenvolvimento do produto. Eles trabalham com a gente desde a hora do desenvolvimento, desde a hora que a gente está prototipando. Eles dão o know-how deles, a gente vê a melhor maneira de fazer e assim vai. Então, a importância deles é muito grande, justamente por ser manual, né? Um produto manual, o artesão faz uma parte bem importante desse processo. www.gsmoveis.com.br Você que está em outra cidade, em outro estado, que queira entrar em contato, é importante falar também que a GS só vende para lojistas. Só para lojistas, exatamente. Vai estar nas melhores lojas do país. Obrigado. Obrigado.